Música Um dos maiores do Brasil, especialmente quando o tema é samba jazz. No palco, Celso de Almeida. Com formação em trio, o baterista recebe um convidado especial, o norte-americano Arthur Lipner. Vibracionista de carreira internacional e grande fã da nossa música, ele já lançou dois trabalhos inspirados nos sons do Brasil. Música 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 O vibrafonista norte-americano Arthur Lipner é um aficionado pela música brasileira. Além de conhecer o samba e a bossa nova, ele também se arrisca pelo universo dos ritmos nordestinos e da música mineira, em projetos, em projetos, em projetos autorais e parceria, em projetos autorais e parcerias com instrumentistas do Brasil. Já lançou mais de dez discos, excursionando pelo mundo inteiro, e está aqui, no Instrumental Sesc Brasil. Música 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 Celso de Almeida Celso de Almeida Celso de Almeida nasceu em 1960, em Tupã, interior de São Paulo. Começou a tocar com 12 anos e seu primeiro professor e maior influência foi o próprio pai, que também era baterista. Música Nos anos 70 e 80, Celso tocou em bandas de baile, até que se mudou para a capital, onde passou a trabalhar com orquestras. Música Também acompanha a cantora Rosa Passos, integra a big band do maestro Branco, faz participações em diversos projetos musicais e ainda encontra tempo para dar aula. Música 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto